Se lutarem sem temer Vocês podem vencer, vocês têm o poder Mas por mim, lembre-te Se proteger Se lutarem sem temer Vocês podem vencer, vocês têm o poder Fiquem perto que eu vou se proteger Só respirar, só respirar, respire pela goela Eu sou a Cacelda Só respirar, só respirar, respire pela goela Eu sou a Cacelda Eu sou a Cacelda Papi Por favor, me diga Papi Vou pedir sua atenção Um minuto Eu só quero aprender o que eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei quem é ele E se meu sonho é ser um grande Se tu me campeão Eu serei Eu serei Eu serei Então Eu sou a Cacelda Eu serei Eu sei Próximo dia